Galera, mas antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal e deixa aquele like bolado, isso ajuda pra caramba, valeu? E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como criar uma logo, uma logomarca de imóveis, tá bom? Usando o CorelDRAW, pra isso a gente vai abrir aqui um novo documento, vamos aqui no menu arquivo, novo, eu sempre uso no tamanho de uma folha A4, deixo aqui em centímetros e no modo de folha paisagem e dou um ok. Agora a gente vai começar a criar a base da nossa logomarca, vamos aqui com a ferramenta retângulo e vamos criar um retângulo aqui, clica, segura e arrasta pra fazer qualquer tamanho mesmo. Agora você vai com a ferramenta seleção e vai apertar CTRL Q, ele vai dar uma piscadinha, é o sinal que ele transformou esse objeto. Agora a gente vai aqui na ferramenta forma e vamos aqui nos pontinhos aqui, na lateral dele, clica, segura e arrasta pra cá e aqui do lado também. Não precisa ser tão perfeito não. Vamos agora novamente com a ferramenta seleção e vamos clicar aqui na lateral e ajustar um pouquinho mais aqui, tá? Clica de um lado, arrasta e clica do outro. Agora vamos voltar para a ferramenta retângulo e vamos criar um retângulo aqui, clica, segura e arrasta, mais ou menos aqui. Agora a gente vai com a ferramenta seleção novamente e vamos apertar CTRL Q e agora a gente vai com a ferramenta forma e vamos dar dois cliques rápido aqui no centro do retângulo. Vai criar um pontinho aqui. Após isso, você vai agora nas extremidades aqui, clica na setinha aqui, segura e arrasta aqui pra cá, até que fique uma linha reta. Vamos novamente aqui do outro lado, clica nesse pontinho aqui, na extremidade, clica, segura e arrasta pra que fique uma linha reta, mais ou menos assim, tá bom? Agora vamos novamente com a ferramenta retângulo e vamos criar um retângulo aqui desse tamanho aqui, dessa forma. Feito isso, vamos com a ferramenta seleção, vamos dar um clique no x aqui, no centro dele, vai ficar essa forma aqui de curvas. Vamos clicar nas setinhas curvadas e ajustar pra cá, de lado, dessa forma. Agora vamos clicar em cima dele aqui, pra voltar a seleção normal, vamos apertar CTRL Q novamente e vamos com a ferramenta forma. E agora a gente vai ajustar aqui, vamos clicar aqui nas extremidades e puxar pro centro, aqui também. Vamos com a ferramenta seleção e vamos arrastar ele aqui, mais ou menos aqui. Feito isso, vamos clicar aqui fora, vamos clicar, segurar e arrastar pra selecionar todos esses objetos. E vamos aqui em cima nas ferramentas de soldagem, de aparar e vamos escolher essa primeira aqui, soldar, pra criar uma forma única. Agora vamos clicar aqui fora e vamos clicar na ferramenta elipse e vamos criar um círculo aqui meio que oval, dessa forma. Vamos com a ferramenta seleção e vamos ajustar ele aqui, clica, segura e arrasta. Vamos dar um clique no centro do círculo e vamos ajustar aqui nas curvas, pra fazer esse efeito aqui. Vamos clicar aqui novamente em cima dele, pra voltar a seleção normal. Vamos ajustar aqui e aumentar aqui também. Feito isso, vamos, ainda com a ferramenta seleção, vamos segurar o shift e vamos clicar na forma da casinha. E agora vamos aqui na parte intersecção, damos um clique aqui. Mas poxa, não mudou nada, calma, vamos clicar aqui fora e vamos clicar no círculo aqui. Vamos arrastar ele pra cá, pro lado e vamos apertar delete. Note que criou um círculo aqui exatamente na parte onde a gente estava, o círculo estava. Você pode clicar aqui e vamos pintar ele de uma cor, vamos colocar aqui um preto. E aqui a parte de trás da casinha, vamos colocar outra cor, vamos colocar aqui um cinza. E vamos tirar o contorno disso aqui, com o botão direito, clicando no x aqui da camada de cores. Vamos clicar aqui fora, vamos clicar na ferramenta texto, vamos clicar aqui em qualquer lugar, vamos digitar o nome da empresa, que no caso é Imobiliária Menezes. Vamos clicar aqui com a ferramenta seleção e aqui em cima nas extremidades do texto, aqui nas ferramentas, você pode escolher a fonte desejada. No meu caso, eu sempre uso, eu gosto de usar essa Bernard MT Condensed, mas você pode usar a fonte que você deseja. Mas procure usar uma fonte que seja legível. Agora, feito isso aqui, vamos apertar as teclas CTRL K para quebrar esse texto. Vamos clicar aqui na palavra Imobiliária e vamos arrastar para cá. E o Menezes aqui para o lado. Mais ou menos aqui. E o Imobiliária, vou deixar mais ou menos aqui também. Agora vamos, ainda com o nome Imobiliária selecionado, vamos apertar CTRL K novamente. Ele vai quebrar novamente, vai ficar apenas a seleção no I. E você pode clicar nas extremidades e aumentar essa letra. Mais ou menos aqui. Tá bom? E o Menezes, você vai clicar e selecionar ele também. Vamos apertar CTRL K também. E vamos aumentar essa letra M. Vamos deixar aqui, mais ou menos aqui. Tá certo? Vamos clicar aqui nas outras letras do Menezes. Vamos clicar, selecionar todas elas. E vamos clicar nas extremidades e aumentá-las também. Deixar mais ou menos aqui. O I de Imobiliária, vou arrastar aqui para o lado. E vou selecionar o restante da palavra Imobiliária. Vou clicar e aumentar também. Ajustar aqui o I desse lado. Vamos selecionar todo o Imobiliária. Vou ajustar aqui para ver, para ter uma noção do tamanho da letra. Tá certo? Para ficar proporcional. Vou ajustar aqui. E agora vou clicar no centro e arrastar aqui para o lado. Vamos clicar no Izinho aqui e ajustar aqui. Tá bom? Bom, feito isso aqui. Vamos ajustar aqui para ficar mais perto do M. Feito isso, está pronto a sua logomarca da empresa que você criou. Para salvar, vamos aqui no menu arquivo, salvar como. Dessa vez, vamos escolher um local. Vou deixar na área de trabalho. Vou digitar aqui logomarca. Para que é que eu vou clicar em salvar em arquivo de Corel? Caso o seu cliente precise trocar mais alguma coisa, não gostou de tal coisa, você não precisa fazer todo o trabalho novamente. E vamos clicar em salvar. Bom, galera, essa foi a videoaula. Espero ter ajudado. Curtam nossos vídeos, comentem, se inscrevam. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu. Fui.